Agora, vamos falar sobre o debate com o fascista? Não queria personalizar a discussão, mas muitas críticas vieram no sentido de que você escreveu um livro como debater com o fascista e não permaneceu na Rádio Guaíba, onde estava o Kim Kataguiri, do MBL. E outros. E outros. E você escreveu um artigo sobre isso, inclusive falando que o autoritário, né, ele chama de diálogo, o que na verdade é um monólogo. Então, eu queria saber, assim, o que faz você não entrar no debate, né, e se é possível conversar com o fascista? Pois é, então, eu escrevi um livro chamado Como Conversar com o Fascista. Esse é o título do livro. O livro tem quase 200 páginas, é um livro sobre o cotidiano autoritário brasileiro, em que eu tento apresentar aspectos do que se chama personalidade autoritária. E eu falo que a personalidade autoritária é um tipo psicopolítico. E me baseei muito para escrever esse livro nos estudos que eu fiz ao longo da vida, porque eu sou uma pessoa que venho do mundo acadêmico, e fiz mestrado e doutorado sobre Teodoro Adorno, estudei necessariamente a história do fascismo, a filosofia relacionada à desconstrução do fascismo, do nazismo, dialética do esclarecimento, dialética negativa, esse tipo de assunto, o livro e a pesquisa da personalidade autoritária, enfim. Então, sempre analisei a questão do ódio no Brasil, enfim. Sempre fiquei envolvido também com essa filosofia da cultura brasileira. Bom, o título do livro é um título de livro. Eu escrevi um outro livro chamado Ridículo Político, para discutir a questão da decadência da ironia e da reflexão, do avanço disso que eu chamo de ridículo, que é um tipo de jogo de enganação e de manipulação política que tem sido capitalizado hoje em dia. E eu acho graça que algumas pessoas viram esse livro e ficaram me xingando de ridícula. Então, a pessoa escreve um livro chamado Ridículo Político e chamam ela de Ridícula Política. Aí, você escreve um livro como Conversar com o Fascista, que é um título irônico. Quer dizer, a gente sabe que conversar com o fascista é altamente contraditório. Você pode tentar, e nesse livro eu falei que, se a gente não conseguir nunca, porque tentar é legítimo, democrático e bacana, você pelo menos pode, ao fazer esse esforço, não se transformar em um. Ao mesmo tempo, o que significa esse esforço? Significa uma... você precisa estar em um estado de preparo, de atenção, até num... desculpe falar assim, mas talvez você deva estar numa situação de laboratório, porque não é possível. A personalidade autoritária, no seu extremo, ela é paranoica. Por isso que os fascistas, digamos, essas pessoas que têm um potencial alto de fascistização na sua personalidade, por isso, muitas vezes, muitas vezes não, elas nunca vão ao consultório de um psicanalista. Porque, como psicanalista, você vai ter que abrir o seu coração, mas talvez você não tenha. Qual é a característica fundamental, no extremo da personalidade fascista, o indivíduo vive de um discurso pronto, e um discurso muito raso, porque ele é construído na base de clichês. E hoje em dia, a meu ver, existem pessoas, cidadãos comuns, que, assim como Eichmann, como Goebbels, como Hitler... Hitler tentava ser um pensador do nazismo, mas se vocês forem ler o Mein Kampf, é um desfile de clichês e de... enfim, um discurso de ódio... um conceito, um discurso cheio de ódio. De produções. Enfim, então, assim, a rigor, não será possível você desenvolver uma conversa, muito menos numa situação espetacular, com um indivíduo que já tenha todo um script pré-preparado, e que tenha sido pago, ou orientado, ou, enfim, contratado, ou que esteja com essa disposição subjetiva, sabe-se lá por que as pessoas fazem isso, né? É verdade. Está cheio de jornalista fazendo isso também. Então, você pensa só, nesse cidadão que tem como trabalho, como emprego, fazer uma coisa desse tipo, lutar contra os direitos fundamentais, falar a favor de tudo aquilo que precisa ser superado nessa sociedade, que é da ordem da violência, pessoas que falam em nome da escravização, pessoas que falam a favor da perda de direitos fundamentais, pessoas que são pagas para mistificação, e que não vão jogar honestamente num diálogo. Então, para dialogar, a gente precisa de sinceridade, capacidade de reflexão, a gente precisa ter uma abertura real ao outro, e, às vezes, há pessoas que não são capazes de se colocar nesse lugar. Então, que já agem com má fé, que vêm carregadas, prontas já com o discurso de má fé, e se não existe essa disposição do lado do outro, fica muito difícil você entrar nessa operação dialógica. Naquele caso da Rádio Guaíba, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não me sinto na obrigação de conversar, nem dialogar com ninguém, dialogaria, conversaria, debateria num contexto de honestidade, com pessoas, aliás, que pensam ideologicamente diferente de mim, gostaria muito de encontrar um conservador real, inteligente para conversar, para debater ideias. Você acha que eles estão em falta? Acho que isso que chamam de direita brasileira vai muito mal. Existem pouquíssimos representantes de um pensamento, digamos, mais conservador, que não seja, ao mesmo tempo, um sacerdote do conservadorismo, alguém que seja hábil para conversar, que realmente queira entender um pensamento mais crítico. além de tudo, gente, eu acho que eu sou feminista, eu não vou conversar com o machista, mas eu sou a favor de uma didática ou política, eu sou capaz de conversar com o fascista, com o machista talvez não. Enfim, acho que tem mil questões ali que ficaram muito mal colocadas, além de tudo, não fui avisada, acho que houve uma desonestidade do ponto de vista da instituição de comunicação, dessa empresa de comunicação que me chamou para falar por lá. Fiquei bem perplexa, questionei a produção, enfim. Agora, as pessoas criaram um caso todo em torno disso, o que me deixou um pouco perplexa, porque aquilo ali não passou de uma treta. E eu pensei assim, a política brasileira rebaixada, a treta, em que pese que há um elemento metonímico importante nessa história, dessa recusa, é uma recusa democrática legítima, a meu ver, e aí a gente vai discutir o que isso significa, não tem problema. Agora foi no dia seguinte desse crime judiciário que foi perpetrado contra o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, um sujeito que está sendo, enfim, humilhado, violentado também no seu direito, um cidadão que se tornou, para além dele ter sido presidente, dele ser ex-presidente, para além de tudo, ele é um cidadão como outro qualquer, ao lado do qual, em nome do qual, o direito não tem funcionado, a justiça tem sido injusta para com ele, e todos nós estamos, hoje, defendendo o Lula, todos nós que defendemos a democracia, e a justiça, e a constituição, estamos do lado de Lula, gostemos ou não de Lula, tenhamos ou não gostado do seu governo. Você falou muito aqui de barbárie, você falou do golpe várias vezes, e a gente está aí num processo que pode, a gente discute eleição, e muitas vezes a gente está falando de uma abstração, porque a gente não sabe de que processo eles estão falando, não sabemos como vai ser esse processo, como é que você vê a importância do Lula, como é que você enxerga esse processo, você enxerga algum futuro aí, filósofa? Pois é, deixa eu falar uma coisa assim, que eu acho importante, que ainda tem a ver com essa nossa última colocação, nós podemos construir um debate, um diálogo e uma conversação dentro de condições de possibilidade, nós estamos vivendo, quais são as nossas condições de possibilidade hoje? A do estado de exceção, o estado de exceção não tem regra, logo, você está sempre, digamos, ao entrar em qualquer tipo de conversação, a priori prejudicado, se você for uma pessoa honesta, porque o honesto quer regras do jogo, o Rubens Casara costuma defender a ideia de que democracia é respeito às regras do jogo, no estado de exceção, acabaram as regras do jogo, a constituição é rasgada, esses três desembargadores que votaram no processo da prisão, da condenação de Lula, rasgaram a constituição na nossa frente, de um jeito patético, e a gente não tem mais regras do jogo, aí eu penso assim, para a gente poder continuar produzindo qualquer tipo de debate, precisamos revitalizar as regras do jogo, ou seja, voltar a um patamar democrático básico, a constituição era uma garantia desse patamar básico, só que as pessoas resolveram, todas no cotidiano, também serem juízes, elas mesmas, elas introjetaram o heroísmo judiciário que está aí exposto na televisão, no espetáculo, e cada um acha que pode julgar o outro assim por conta própria, sem estudar, estudar, que aliás foi o que os desembargadores fizeram, ficaram lá num discurso, num trololó, todo um trololó judiciário, para fazer com que, para disfarçar a falta de argumento, então, e a falta de argumento justamente porque se fossem enfrentar a questão constitucional, a questão processual, não poderiam ter feito o que fizeram, acho que isso está dado também no nosso cotidiano, as pessoas acham que podem falar qualquer coisa de qualquer jeito sem respeitar condições básicas a partir das quais discursos e diálogos podem se colocar em cena, a gente está falando de dialogar, e dialogar é o oposto de discursar, também é bom lembrar disso, o diálogo implica a presença das diferenças e a possibilidade de fazer com que essas diferenças entrem em jogo, o discurso ele é sempre pronto, ele é essa fala baseada em clichês, às vezes clichês mais sofisticados, às vezes clichês rasos, e aí realmente você não tem essa condição, mas isso que eu estou falando, pensando ainda na incomunicabilidade entre direita e esquerda no Brasil, acho que vale também para a gente pensar nas nossas bolhas, porque do meu ponto de vista a gente não está falando para, as pessoas falam, você está falando para a bolha, eu acho que as bolhas precisam também conversar mais, enfrentar mais as suas diferenças para podermos transcender justamente a nossa condição de bolhas, do meu ponto de vista só será possível criar uma outra situação no Brasil, sair desse estado de exceção, se a gente conseguir constituir esse patamar básico, e não haverá patamar básico para nenhum tipo de conversação se a gente não tiver essas regras estabelecidas, ou seja, se a nossa constituição continuar sendo rasgada, acabou o Brasil e acabou a conversa, e aí? E aí? E aí? E aí eu deixo que o povo pense, né, gente? Porque a gente vai ter que aprofundar a nossa discussão sobre o que fazer. é a nossa discussão sobre o que fazer. Obrigado.